E aí galerinha da família Itabu na City, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo pesado aqui. Já vai deixando seu like, compartilha com os amigos. Se não for inscrito, se inscreve porque hoje vamos começar as mudanças da Tri Tri. Estou aqui com as peças que vão ser modificadas e esse aqui vocês podem saber porque eu vou pintar ele de branco, porque está assim há muito tempo e depois que ser pintado eu vou ter que me lascar para arranjar os adesivos. Mas se eu conseguir vai ser com o nosso amigo da InfoShop, se não for eu conserto aí embaixo. Nosso mano Felipe e vou primeiro lá em um carão de pinta para ver qual é o preço. Eu já perguntei aqui a baralha e deu um preço. Se chegar lá e for mais barato eu deixo nele lá, demorou? Então eu vou tirar a mão da garagem, apressar primeiro e se for mais barato eu volto, pego as peças e levo. E vocês vêm comigo, demorou? É assim que começamos mais um vídeo da família Itabu na City. Começando as modificações da Tri Tri. Vem com nós! Então vamos lá, já peguei o tapa chifre aqui, vocês viram no último vídeo como a Tri Tri está toda apenada. Vamos lá, já peguei a garagem aqui. Puxa, parecia um carro e uma moto. Passa de mágica. Gostou? Não vou mostrar muita coisa, que vocês já viram. Só vou montar nela e partir. Pinta isso aqui também, ó. Entendeu? Aqui está esses arranhadinhos assim, ó. Vai fechar a zero de novo. Então já desligo daqui. Vai sair com o tempo. Estou com um dinheiro para fazer isso tudo, né? Vamos fazer primeiro as coisinhas e depois modificando o resto. Mas... Acho que vou trocar isso aqui depois. Ou então eu volto. É não? A visão da bíblia direitada. Parece uma teneira. Ai, a câmera de celular não pega muita amplitude. Sem GoPro, como vocês sabem. Estou com a três agora. Não deu para perceber, né? Não está? Parece uma teneira. Mas Yamaha não vive. Ai, Rondé. Olha o que liga. Olha a boca de porco. Sendo segurada por arames. Lá de cuidar essa bola. Olha quem está na bichona. Até mais. Pega a redução. Preta potente. Vai chover. Vai chover. Olha nós de novo. Vim buscar aqui as peças. Negócio aqui na mão que não dá na mochila. Ai, estou com medo depois de arranjar esse adesivo. O adesivo é quase do mesmo preço da própria peça. Da própria asa. Asa 280. O adesivo é quase 200. É uma viagem. E esse aqui está, olha. Tem que fazer um negócio aqui que quebrou aqui. Tomara que o cara lá dê jeito. Bote um. É, alarme fácil. Bote um. Sei lá o nome que bota aquele salão. Fibra, sei lá que gabé. Para encaixar uma outra peça. Que eu vou fazer uma mudança também na outra peça. Que encaixa aqui. Vixe, arranhou mais ainda agora. Ele mandou eu vir buscar a peça. Para ele dar uma olhada. Nem... Eu falei, fica quanto. Caraca aí. É assim que o cara ganha. Então, te leva. Quando já está lá. Faz logo aí mesmo. Quando chega lá é mais caro do que o outro cara. Aqui não faz não. Porque eu já fiz as paradas tudo no mesmo cara. Então, é isso aí. Bola, bola, bola. Aqui vai a chuva. Vai pegar essa chuva, não. Bola, bota, 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 bota. Falei, falei, falei. E ela acabou me encontrando. E quando caiu, caiu de vez. Tomei uma chuva, desgramada. Mas deixei já as peças em dois caras diferentes. Achei até a semana que vem. A treta tá pronta, hein? Então, só aguardem. O que eu não faço por vocês? Se eles mandaram mudar, a gente vai mudar. Vamos imaginando aí como ela vai ficar. Tamo junto. Se a família tá bom na sítio. Daqui a pouco eu volto se tiver alguma novidade. Se não, eu encerro o vídeo por aqui. E até o próximo. É isso aí, família. Peguei aquela chuva. E nem lavei a moto. Só chove quando lava a moto. Agora é só aguardar, né? Tamo em processo de fabricação das pinturas e tudo mais. Vamos dar um tiquinho só, como eu falei. E vai mudar a moto toda. Então, aguardem aí. Que ela vai voltar daquele jeito. Mas vai continuar sendo a mais bonita do Brasil, hein? Porque o posto é nosso e acabou. Espero que tenham gostado. Deixe seu like se você não deu ainda. Compartilha com os amigos. Se inscreva se você não for inscrito. E até o próximo vídeo. Esse é o família da Bonacide. Rapaz.